Ah, agora ficamos conectados com todos os seus. Conseguiram! Agora ficamos conectados. A gente vai ter que ter esses celulares juntos. Ela está conectando os aparelhos dela. Chega pra lá esse. Você vai ter que desligar muitos sons, muitos dos seus aparelhos, para que ficassem só um zero. Ficou com som zero? Só um. E aí a gente segue ouvindo só com um. Aí, já deu certo. Na hora que você colocou aí, já bloqueou um. Melhorou? Não, agora voltou. Você tem que deixar um mudo. Tem que deixar um mudo. Mas eu deixo mudo no celular? É, um só. Você escolhe um deles, pega o da BTL e deixa ele sem som. Porque daí a gente vai seguir só com o som dos nossos. Não é isso, Bruna? Isso, porque a gente está com dois aparelhos. Eu tenho que desligar o som de um dos aparelhos. Um dos aparelhos teus tem que ficar com o som desligado, para que a gente possa deixar só uma sala com o som. Esse está desligado. Deu certo? Deu certo. Deu. Agora já acabou a microfonia. Aline, é uma felicidade te ver, ainda que dessa forma virtual. Estava falando de vocês agora, outro dia, em casa, falando de você, falando do Flávio, porque eu vi uma live do Flávio com o Mauro, que é um amigão meu, assim, que é daqui de São Paulo. E achei bacana, mas é tão gostoso, essa coisa, quando a gente sabe que um amigo é amigo do outro, né? E a gente estava falando de um amigo do outro em casa. Vamos lá. Desligamento social, live. Está caindo aí. Eu estou te ouvindo um pouquinho, Mauro. É? Eu ouvi que você falou do Mauro. A live com o Mauro foi muito legal. A gente está fazendo essa troca com amigos nossos, né? Que a gente admira. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo muito bem. Está excelente. O vídeo e o áudio também. Está bom? Está bacana. E aí, a live com o Mauro fez o maior sucesso. Todo mundo gostou. Vários médicos falaram que foi bastante proveitoso, sim. E agora, para mim, é um prazer convidar você. Você é um médico que, aquela vez que eu te convidei, para falar sobre o MSculpt para o pessoal lá da clínica, para os meus pacientes. Foi, assim, foi um momento incrível. Eu aprendi muito aquele dia. Com a sua didática, com o seu jeito todo especial de passar seu conhecimento. E me ajudou tanto lá no consultório. Eu fiquei tão feliz. Que eu falei, ah, eu vou convidar o Alexandre. Porque ele tem muita coisa boa para passar para quem me serve, para os meus pacientes. E coisas que eu quero dividir, né? Porque a gente está passando por um período tão difícil. E as pessoas que a gente cuida são pessoas que gostam de cuidar da sua autoestima, da mente, do corpo, da pele. E eu acho que se a gente puder trazer alguma coisa que vai ajudar, uma solução, uma luz no fim do túnel, uma ajuda e umas dicas em relação às consequências desse confinamento. Eu não pude pensar numa pessoa mais especial. Ah, eu acho que, de verdade, eu fico, assim, lisonjeado e de um agradecimento imenso, de uma gratidão imensa. Eu já falei isso mais de uma vez. Eu acho, assim, bacana. Eu estava falando disso agora, antes da gente se conectar. Como é gostoso quando você percebe bondade em parcerias mesmo entre nós, colegas. Como isso é bom. Porque isso flui para dentro dos nossos trabalhos, das nossas dinâmicas juntos. E você falou dessa situação em que a gente esteve junto no Rio. E foi tão bacana para mim. Eu saí tão feliz daquela situação. Porque, realmente, você e o Flávio são pessoas de coração muito bacanas. E isso passa naturalmente. Então, quando você fez o convite, eu fiquei muito feliz. Eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Ah, eu que tenho que agradecer. Você é tão generosa. Eu que tenho que agradecer. Eu quero te apresentar, né, para as pessoas que me seguem aqui. Doutor Alexandre, ele é endocrinologista. Ele atua em São Paulo. E ele tem uma especialidade em medicina do esporte. E ele trata o corpo bastante, com muita responsabilidade. As pessoas em São Paulo procuram ele. Aliás, eu estava com uma consulta marcada com você, né? No dia 19. E o meu avião foi cancelado e fui pega de surpresa pelo coronavírus e não pude me consultar. Ninguém pôs te mexer, né? Vai ser um prazer imenso. Imenso. E vamos sim. E aí a gente vai falar um pouquinho agora, vamos começar a live, das estratégias que a gente pode usar após esse período que está sendo prolongado, e acho que ainda vai ser mais um pouquinho de estreino, né? Em que as pessoas perdem massa muscular, percebem o aumento da flacidez de pele, até mesmo pela saída da rotina, a impossibilidade dos cuidados que ela costuma ter no dia a dia dela e que é a consequência desse confinamento, né? Então a gente vai falar um pouquinho de músculo e flacidez e como que a gente vai conseguir recuperar esses danos. Como que está isso de uma forma geral, assim, na sua cabeça, Alexandre? Na cabeça e nas estratégias, né? Porque eu acho que, assim, nesses últimos dias, mais do que nunca a gente tem trabalhado em estratégias porque existe um momento quase que suspenso, sem muita definição. A gente sabe, eu estava falando, antes de a gente se conectar na sala que eu tentei abrir, eu estava falando que não existem escolhas para esse momento, não. Não tem muito que ter escolha se o confinamento é certo, se é errado, até onde ele tem que ir. Só existe uma coisa certa nesse momento, o confinamento precisa ser realizado. Então, todos os direcionamentos de países que estão à frente da gente, à frente porque eu digo que sofreram com essa ação do novo tipo de coronavírus, essa fórmula 19, eles têm, nesse momento, mais tempo para poder mostrar para países como o nosso que, graças a Deus, foi abordado por essa realidade depois, que o confinamento é a estratégia mais segura e necessária. Então, não se tem questionamento, tem que ter o isolamento. Agora, quanto tempo de isolamento, né? Assim, quanto que a gente volta para parte da nossa rotina? Quando que nós, médicos, vamos poder voltar para os nossos trabalhos, nossas clínicas, reabrir nossos atendimentos? Quando que esses pacientes que estão em casa vão poder ter condições de voltar a ter atividade física regular, assistida, nas academias? Não se sabe. A gente tem, nesse momento, uma possibilidade de que o decreto, a partir da terça-feira, né, do dia 7, a gente estaria com possibilidade de retomar alguns serviços que não tidos como especiais aqui em São Paulo, né? Essenciais. Só que a gente não sabe se isso vai acontecer. A gente não tem condições de dizer que terça-feira estamos de volta à nossa rotina. O isolamento, ele vai ter que ser mais longo. Não sabe-se quanto esse longo. Então, traçar estratégias, eu acho o momento correto, seguro. A gente pensar assim, o que eu faço agora, se tudo indica que daqui uma, duas, três semanas, quatro semanas, eu vou poder voltar à minha prática de atividade física. Mas se isso demorar mais tempo, quais são as estratégias? Então, eu acho que os questionamentos rodam em torno muito disso. Meus pacientes, assim como eu tenho certeza que teus pacientes, a cada vez que a gente consegue falar com esses pacientes agora, a pergunta é sempre a mesma, né? Alexandre, Aline, o que eu posso fazer? Eu aproveito esse período para fazer o quê? O que é efetivo dentro da atividade física? Eu acredito que, assim como eu, você deve estar tendo esses questionamentos. E a gente passa a não ter muita experiência, porque qual a experiência que a gente tem prévia para falar com os nossos pacientes? A gente não sabe quanto tempo a gente vai se manter em isolamento, né? Você tem sofrido muito essa sensação e essas perguntas, Aline? Então, eu trabalho bastante a parte corporal, né? Ela na clínica. Com o MSculpt, a gente trabalha bastante a hipertrofia muscular, a força muscular. Mas eu tenho o aparelho há relativamente pouco tempo. Mas eu acredito que você, em relação a essa parte de catabolismo muscular, as pessoas te questionam mais, né? Mais, mais. É a prática, né? Mas fica... É só prática, exatamente. A gente está preocupada com as rugas que começam a aparecer no olho, que a sobrancelha não está levantada, que não vai conseguir fazer uma selfie, que encher o rosto de espinha, que está comendo tudo errado, que o cabelo está caindo. Acaba sendo mais o foco das minhas pacientes. Mas como a gente também faz esse tratamento corporal, e eu acho que, de repente, aqui, elas devem ter essa preocupação com algum endócrino, enfim. Eu acho que essa informação de uma pessoa que eu super confio e que eu sei que faz de forma consciente todo esse trabalho corporal em conjunto, e você, como endócrino, que tem uma vanguarda, que você pensa além, você está na frente um pouco, em relação às pessoas, com o uso de tecnologia, que eu sei que você tem muita experiência, eu acho que, associado ao que eu faço, você é o que poderia trazer mais informações relevantes, digamos assim, para a nossa prática aqui. E eu queria te perguntar uma coisa, já que essa parte muscular, eu preciso tirar umas dúvidas com você. A gente está aqui em confinamento, e a gente está falando sobre período de confinamento, a gente nem sabe exatamente quanto tempo vai ficar, mas a gente já tem aqui no Rio umas três semanas, sem trabalhar, as crianças em casa, eu enlouquecendo, fazendo aula com professora em casa com dois, é de enlouquecer. Mas, e por incrível que pareça, várias pessoas acharam tempo agora para malhar, que não tinha, e eu, parece que o meu tempo que eu tive a malhar acabou. Acabou. Eu estou com mais atividades, inclusive, do que antes, é um período até estranho. Mas esse período que a gente está aqui, três semanas, e a gente não sabe exatamente mais quanto vai evoluir, ele causa um catabolismo muscular, quem está treinando em casa, porque a gente não pode ir às academias, quem está treinando em casa, de uma certa forma, mesmo mantendo uma certa atividade física, digamos, mais leve, ele entra em catabolismo muscular? Como que isso funciona aí nesse período? Essa palavra do catabolismo muscular, ela é um direcionamento muito utilizável, é uma expressão muito utilizada para quem faz atividade física, como se, de repente, isso fosse fácil e rápido de acontecer. O catabolismo do músculo, ele requer tempos longos, e ações importantes. Ele não acontece assim do nada, catabolizar músculo, sair comendo, consumindo estruturas proteicas. Se fosse fácil de acontecer, a gente estaria em vários períodos de caquexia, em diminuição de massa muscular, e não é bem assim. Nós temos proteção. Nosso corpo nos protege naturalmente, assim como a gente tem uma mega proteção em consumir gordura, como um processo natural de não deixar que o nosso corpo entre em inanição de energia, o catabolismo de gordura, ele é difícil, é algo muito custoso de ser feito no nosso corpo, principalmente em algumas idades. E em relação a isso, a estrutura de massa muscular, o músculo, ele está no mesmo segmento. A gente não cataboliza músculo assim, a gente não sai consumindo massa muscular como se fosse um processo natural, normal. Ou seja, para uma pessoa normal, como eu, como você, e a maior parte dos nossos pacientes, que faz atividade física, que na vida real, lá na história normal, na rotina, fora do confinamento, a gente exerce uma atividade física sequencial, planejada, acompanhada por um profissional, um personal, e isso já tem anos de ação, nós criamos dentro dessa massa muscular memórias e ações que facilitam um processo chamado treinabilidade. Ou seja, cada vez que um músculo é conduzido a ser mais treinado, treinado, o músculo tem mais capacidade de receber ações de contração, ações de reorganização inflamatória, ações para ter mais ação de força, ou seja, eu sou mais treinado, eu vou ter uma memória sobre esse músculo, eu vou ter uma condição de proteção que me favorece. Ou seja, perder músculo numa pessoa que treina, treina, treina como gente normal, de novo, como uma pessoa normal. Tem um personal que me acompanha duas ou três vezes ou quatro vezes na semana, isso já faz anos, e eu tiro férias, e quando eu fico doente, eu não vou, quando o trabalho me consome, eu não vou, isso não sou eu não, eu sou um pouco mais radical. Mas, quando isso acontece, como uma pessoa normal, esse músculo vai criando, dentro dessas condições, uma memória, uma proteção, que em momentos como esse, uma pessoa mais treinada vai ter muito menos capacidade de deixar o músculo ser catabolizado rápido do que aquela pessoa que ele já naturalmente, ele tem um músculo pequeno, ele não treina, ele já tem uma estrutura muscular menos treinada, e um músculo menos ativo. Então, essa pessoa pode sofrer mais perda de estruturas musculares do que um treinado. Então, já colocamos as pessoas em grupos diferentes, e tirando a maior parte dos nossos pacientes de um peso de consciência, porque treinou, fez o trabalho certo, quem que você foi na fábula? Você foi a cigarra ou você foi a formiga? Você fez o que tinha que ser feito durante o verão e soube repousar no inverno? Ou você simplesmente nunca fez nada e agora você está preocupado com catabolismo muscular? Então, isso já são coisas diferentes. Dentro da fisiologia do músculo, uma coisa é importantíssima a ser lembrada. Estudos seguros mostram que catabolismo muscular requer tempo muito longo para que você realmente saia catabolizando músculos que você condicionou a hipertrofiar durante treinamentos, só vão acontecer depois de períodos de dois, três meses para frente de ausência de atividade física, é lá que vai começar a perder volume de inúmeros de células. Então, se a gente fizesse agora, nós somos dois a três semanas de confinamento sem atividade física na academia, sem atividade física com carga, sem atividade física devidamente forte, intensa. Se a gente fizesse biópsias musculares desses pacientes ou nossas, a gente ia ver que o que nós temos nesse momento é uma diminuição do volume do músculo, da área de secção do músculo, porque a gente percebe isso. A gente percebe que a musculatura vai indo embora e deixando a camisa longa, solta, a gente vai murchando. Essa palavra para quem faz atividade e sente que, puxa, eu estou murchando, só que eu estou murchando água. Cada vez que eu diminuo a entrada da inflamação no meu músculo, ou seja, eu estou deixando de conduzir inflamação sobre inflamação do treinamento, eu estou perdendo processos inflamatórios e eu deixo a água, chega-se quase um terço de uma estrutura muscular, diminuir. Então, a primeira coisa que acontece é diminuição de volume, diminuição de atividade e diminuição da água. Só que as fibras musculares, os núcleos dessas fibras, eles permanecem lá e ativos durante um tempo muito maior. Ou seja, não se tem catabolismo muscular fácil. Ninguém vai perder músculo por ter ficado algumas semanas sem treinar. A gente vai perder uma atividade momentânea. e assim que a gente voltar, dependendo quais sejam as suas estratégias na volta, você vai ter uma volta muito fácil. Então, nesse momento, o que eu tenho dito para os meus pacientes é assim, relaxa, gente. Vocês estão quase no período de férias muscular. Pensa que, de repente, é férias de julho e vocês estão viajando. Estão na Europa e na Europa não tem academia na maior parte dos prédios, dos hotéis e vocês não estão malhando. também porque uma pessoa que vai para a Europa e fica buscando hotel com academia para malhar, tem um pouco de parafusamento. Não, eu também não. Não, é hora de, pelo amor de Deus, é hora de pausar, é hora de relaxar, viajar. Então, se a gente estivesse nessa situação de férias, a gente estaria sem treinar por duas, três semanas e todas as vezes que isso acontece, Aline, o que a gente percebe dentro da dinâmica de avaliação do paciente é que quando ele está fazendo atividade física regular, constante, nas avaliações, a gente sempre tem tanta inflamação sobre inflamação que diminui o período de recuperação do músculo. A gente chama isso de platô muscular porque a pessoa ela treina tanto, 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 ela treina tão sequencial, é tudo tão perfeito que o excesso de inflamação também impede desse músculo ir criando hipertrofia, 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 porque não é assim. Nós temos mecanismos que impedem a hipertrofia muscular porque senão a gente seria um gigante, a gente seria um bolo de músculo. e esses mediadores que impedem, quando você diminui a inflamação porque você entrou de férias de duas semanas na Europa, de três, você para de fazer atividade física muscular, ainda que você faça a caminhada porque você anda o dia inteiro, ainda porque de repente você está na praia e você não vai fazer musculação na praia, você vai dar uma corridinha na areia, você vai fazer algumas coisas mais ligadas às crianças, uma brincadeira, um exercício aqui, outro ali, mas o que a gente percebe na volta do paciente para a atividade física é um benefício dessa pausa da atividade, então quando o paciente volta para uma avaliação e ele acabou de chegar de férias, a massa muscular dele nas avaliações de plicômetro, na avaliação de bioimpedância, de dexa, ele aumenta e o paciente fala, nossa, mas eu estou sem treinar há três semanas e o músculo aumentou, aumentou, aumentou momentaneamente o volume porque você diminuiu o processo inflamatório e o músculo se refez na ausência daquela inflamação sequencial e a hora que esse paciente volta para a academia, ele vai ter muito mais benefício porque o músculo que estava no sistema de platô, ele vai inverter o processo inflamatório e o músculo vai melhorar, então as pessoas deveriam estar mais tranquilas em relação a isso, nós temos duas semanas só praticamente de isolamento das academias fechadas, estamos indo para a terceira semana, então ainda aqui está tudo tranquilo, a mensagem é outra, a mensagem é o que você está fazendo para aproveitar o seu tempo sem academia, você está tentando fazer alguma coisa em casa, você está se movimentando, você está tentando brincar com isso, porque hoje essa brincadeira do treino de pegar garrafa pet, de pegar saco de arroz, de cada um tentar criar os seus pezinhos, por mais que não tenha efetividade, é uma efetividade menor, isso tem um benefício imenso para que essa massa muscular seja de uma certa forma induzida pela própria compressão do músculo e o músculo é uma glândula, ele é uma unidade capaz de produzir hormônios, isso é muito novo, cada vez mais o músculo, assim como a gordura, se a gente voltar cinco anos atrás, dez anos, a gente escutava assim, a gordura é um órgão endócrino e era uma coisa assim, a gordura não é um órgão endócrino, a gordura é um tecido, não, hoje está mais do que claro, a gordura é um órgão endócrino, produz hormônios, substâncias que agem em outro lugar, são carreadas por mediadores e vão agir em outro lugar, o nome disso é glândula, e o tecido muscular cada vez mais ele tem sido visto como um tecido, um órgão que é uma glândula, ele produz substâncias que vão ser carreadas por mediadores e agirem em outros lugares, ou seja, ele produz miocinas, ele produz quitocinas que favorecem a ação e a recuperação do músculo em outros momentos, então, para quem está conseguindo se movimentar, brincar com a atividade física, pegar a garrafa pet, fazer agachamento, treinar livre, fazer flexão, fazer abdominal, essas pessoas vão conseguir manter liberação de substâncias via musculares que vão ser benéficas na hora da volta para a vida real, então, a palavra é, continua se movimentando e fica menos preocupado com a carga, a carga não é a vertente mais importante do treinamento, intensidade é mais importante, frequência é mais importante do que a carga como vertente de treino e os pacientes deveriam, nesse momento, se preocupar mais com isso, procura usar a atividade física como um meio para manter o corpo ativo e a cabeça sã, daqui a pouco a gente vai sair disso e aí sim, quem fez o trabalho, mesmo achando que aquilo era bobo, e não é, vai ter benefício na volta desse músculo para dentro das academias. Sim, é muito importante essa informação das pessoas manterem, até mesmo para manter a sanidade mental, manter o seu treino, a questão de liberar endorfina, de você se sentir bem, eu vejo que muita gente está aproveitando também esse período para iniciar uma atividade física e espero aqui que consiga manter esses hábitos depois e evoluir para uma parte como essa que você está falando de hipertrofia muscular, eu acho que eu não entendo tanto de músculo quanto você, mas é um assunto que tem me interessado assim, cada vez mais, a gente no consultório trabalhando como dermatologista, como um endócrino faz medicina do esporte, a gente trabalha com a qualidade de vida do paciente, não é só beleza, é ficar mais bonita, se sentir bem e melhorar a autoestima, em relação ao envelhecer bem, a musculatura é parte essencial do processo de envelhecer bem, não adianta você ter uma pele bonita, um cabelo bonito, ficar sem ruga, mas para você viver bem muitos anos com qualidade o tecido muscular bem trabalhado é essencial e eu descobri há relativamente pouco tempo que é essencial até mesmo para a memória, então para você manter a memória ativa de um paciente idoso que tem uma tendência a fazer um Alzheimer ou uma síndrome demencial qualquer relacionada ao envelhecimento, então eu liguei correndo para os meus pais, faz exercício, faz exercício, tem que fazer exercício, é a musculação que tem que fazer, tem que ajudar a musculatura, tem que melhorar esse músculo, tem que petrofiar esse músculo e as pessoas às vezes por falta dessa informação, eu como médica descobri isso não tem muito tempo para ser bem sincera em relação à memória e em relação ao estúdio, são informações novas são informações novas essa informação que você está compartilhando são informações novas, são estudos recentes que direcionam o mecanismo do músculo para ações como essa, né, da própria saúde neurológica mental do paciente, cada vez mais está comprovado que pacientes caquetes, pacientes que perdem massa muscular, eles não só ganham doenças relacionadas a processos metabólicos, existem doenças neurológicas, Alzheimer é uma das grandes doenças relacionadas a excesso de gordura e diminuição de massa muscular porque elas estão juntas, né, quando você diminui massa muscular você aumenta a capacidade do teu corpo de estocar energia, porque o músculo é o grande consumidor de energia do nosso corpo, então são os idosos caquésicos, os idosos que a gente diz que são os pseudomagros, porque parece que o idoso é tão magro que ele tem tão pouca estrutura de água e músculo porque o músculo guarda muita água que esse indivíduo ele tem quase que exclusivamente naquele corpo pequenininho, frágil, gordura, que é um grande órgão inflamado que aumenta a chance de doenças como depressão e Alzheimer. É isso, eu estudo bastante assuntos relacionados a tratamento corporal, a gordura e tenho visto muito dessa parte endócrina por isso também o convite quero aprender mais também sobre isso e a parte muscular quando eu estava lendo sobre a parte do metabolismo muscular. Por causa do M-Sculpt, porque às vezes pessoas que não necessariamente desejam uma hipertrofia estética mas querem melhorar a postura, para você saber qual a melhor indicação se aquele paciente tem fato indicação falando do corda, de dores na coluna, da importância de ter um abdômen fortalecido e aí eu descobri essa questão aí do da parte neurológica relacionada à musculatura e as pessoas têm que se cuidar assim nesse sentido. Alexandre? Ai, eu levantei porque me falaram aqui na na sala que está desfocado demais, eu diminuí a luz, é a única coisa que eu podia fazer para ver se melhora a foto. Teve um momento que você ficou, Teve um momento que você estava mais focado. É, eu diminuí a luz que estava aqui em volta para ver se melhora. Mas gente, eu não preciso aparecer, essa voz está ótima, está excelente, eu não estou, eu nem sou um homem bonito para ficar em foco, olha para a doutora Aline, está ótima. Não, mas é porque esteja um momento que você estava bem focado, agora desfocou de novo um pouquinho. Eu pedi ajuda. Você está dando para ver, não está dando para ver muito bem. Tá. Mas você está dando para ver. Tá, eu vou seguindo o bote agora. Um pouquinho sobre... Oi? A minha voz é mais interessante que a minha aparência, gente, vamos embora. desfocada assim. Ô, Alexandre, então as pessoas perguntam sobre a parte muscular e aí está melhorando, ó, Alexandre, estou conseguindo te melhorar. E em relação à flacidez, as pessoas relatam isso para você, estou ficando mais flácida. É legal a gente discutir isso aqui porque eu acho que a flacidez de pele tem um componente de estruturação também, como tem na face. a gente tem a parte estrutura óssea, de gordura e a parte corporal para a pele também, né? Eu acho que num período que a gente está de duas para três semanas de tratamento não justificaria uma perda de colágeno intensa que causasse uma flacidez. Mas talvez essa percepção do multar está falando de corporal, né? Dessa sensação de flacidez de pele, não é? É, porque é muito rápido o questionamento do público feminino e eu digo feminino porque vocês são muito mais observadoras do que nós homens, né? Eu não preciso nem puxar aqui estudos interessantíssimos para poder comprovar que um homem é capaz de uma coisa imensa do lado dele mudar e ele está lá imagina, essa parede sempre foi preta e a parede era branca. Então, nós homens temos uma capacidade muito menor de se auto-observar e de perceber essas mudanças principalmente corporais. Então, o público feminino ele é mais rápido e é impressionante que na primeira semana de confinamento eu recebi uma quantidade grande de mensagens de pacientes pacientes mais próximos que a gente nem fala mais de pacientes a gente ainda fala de amigos e o número de algumas meninas me chamando a atenção assim Alexandre deve ter perdido muito músculo porque eu estou tão flácida eu tenho que fazer alguma coisa tem algum suplemento porque existe essa ideia falsa sei lá um suplemento vai ajudar eu estou perdendo muito músculo eu tenho que aumentar o meu remédio eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que segurar eu como mais proteína então e a gente diz gente impossível tem uma semana que você não foi para a academia é um pouco de neurose e você acha que você está flácida e aí só que você tem que parar como uma estrutura de um raciocínio masculino e lembrar que assim não a mulher não tira isso do nada uma semana quando uma pessoa está buscando um condicionamento de um músculo vamos pegar uma área do corpo quando uma mulher já está tentando buscar um condicionamento muscular do glúteo ela já tem um glúteo que já perdeu um pouco de tonicidade o músculo já começa a cair um pouquinho e apertar a bananinha então ela já percebe que a parte posterior da coxa dela fica com mais um volume de tonicidade menor e ela começou a fazer um processo de recuperação desse músculo ela já está trabalhando mais tempo na própria academia na própria indução do personal a melhora daquela estrutura e uma semana quando ela diminui a inflamação do treino a primeira coisa que acontece é a ausência e a saída de água dessa estrutura muscular então o músculo que deveria estar mais rígido rígido por inflamação por água ele diminui e quando ele diminui a flacidez aumenta principalmente ela dá uma sensação de que ela aumentou porque ela estava melhorando o processo da inflamação da flacidez porque existem tipos de flacidez e um desses tipos da flacidez é a ausência do músculo dando tonicidade para o arcabouço da pele então vamos pegar lá uma musculatura como o glúteo ou como o abdômen perde o volume dessa estrutura no abdômen principalmente aquelas meninas que tem a parte do epigasto a região acima do umbigo né flácida com aquele umbigo que faz um umbiguinho triste né que cai aquela pelinha e joga o umbigo para baixo na hora que a gente vai lá induz a musculatura dessas mulheres a ganhar volume seja por treinamentos na região seja por indução de alguns anabólicos seja por estruturas como um campo eletromagnético tipo do M-Sculpt no sistema Heiken o que a gente tem imediatamente é um acordar daquela daquela musculatura o músculo ele recebe um processo inflamatório imediato e ele ganha um pouco de água e aí o que acontece principalmente nas fotos antes e depois é que a gente vê que a flacidez melhora melhora como se a gente tivesse usado um biostimulador nem tanto assim mas às vezes a gente vê um resultado tão rápido que a gente diz nossa o músculo fez toda essa diferença pele tracionar a pele você dermatologista sabe infinitamente muito mais do que eu é difícil às vezes você tracionar a pele em regiões que a pele está muito flácida né e o músculo que está por baixo é um excelente mecanismo de estratégia para ajudar a diminuir essa flacidez ou seja isso que as meninas estão percebendo nesses duas vindo para três semanas de ausência de treinos pesados inflamatórios é uma saída de água aumentando a flacidez momentânea eu preciso eu deveria me preocupar muito como você mesmo colocou muito bem acho colocado a gente não perde elastina a gente não perde colágeno assim né existe um processo gradativo uma degradação gradativa eu acho que as meninas deveriam sim se preocupar e a longo prazo fazer tudo para melhorar essas estruturas de flacidez seja ela por estimuladores bioestimuladores por colágeno seja por melhorar massa muscular mas nesse momento de ausência de treinos a flacidez vai existir relaxa ela vai é natural o músculo vai perder um pouco de tonicidade ninguém vai sair dessas três semanas tão bem quanto entrou mas vai sair tão fácil de voltar que a gente não deve se preocupar com essa flacidez momentânea vamos lá gente todo mundo deve se comprometer com a flacidez natural de envelhecimento isso é outra coisa a flacidez que eu já tinha antes do isolamento essa tem que ser continuadamente insistida a melhorar melhorar por treinamentos melhorar por alimentação melhorar por bioestimuladores melhorar pelos teus pulsos os teus depósitos de colágeno eu gosto muito daquela expressão que colágeno é uma conta bancária cada um tem que ter sua conta bancária fazer seus toques porque lá na frente quem não poupou quem não fez sua conta vai ter uma ausência é igual dinheiro e isso sim a gente deve se preocupar nesse momento é aproveitar o confinamento eu tenho visto eu vi eu acho essa coisa da rede social é tão bacana porque ela se coloca em algumas situações em que dificilmente eu perceberia uma mulher fazendo as suas práticas diárias em relação à pele eu vi tantas meninas postando assim ah, eu tô aproveitando esses dias pra poder intensificar o que a minha dermato tinha prescrito ela prescreveu esse esse cuidado diário matinal e eu tava meio ausente eu retomei tô achando tão bom porque daí eu voltei a usar essa substância rica em vitamina C eu tinha parado eu tô fazendo isso faço isso faço isso faço isso então aproveita esse tempo se é que assim esse tempo porque as pessoas acham que a gente tá com tempo né mas um tempo em casa obrigatoriamente mais em casa aproveita esse tempo pra poder fazer rotinas que antes você não conseguia tipo os cuidados da pele fazer isso matinalmente mais devagar pega aquele produto que a dermato prescreveu que foi tão caro e você usou e parou porque é da natureza feminina isso mulher que compra as coisas para de usar compra as coisas para de usar homem compra um sapato até a sola furar ele usa mulher não não é ali verdade volta volta a fazer cuidado isso com certeza aproveitar o tempo que a gente tem olhando por trás olhar um pouco mais pra gente e introduzir coisas que a gente quer manter depois não é fazer só por um período então cuidar bem da pele e manter os cuidados e as orientações cuidar bem do corpo e manter os cuidados vamos falar um pouquinho de flacidez do não necessariamente relacionado ao confinamento mas do um umbigo triste vamos tomar ele como exemplo porque isso é uma questão muito comum nas mulheres que emagreceram que fizeram uma lipo que tiraram a gordura que estava ali sustentando o umbigo na parte por baixo da pele estava ocupando um espaço então foi sucedido as pessoas às vezes por exemplo você falou em tomar remédios ai eu estou tomando remédio eu vi rapidinho aqui um comentário sobre ah tomei o remédio e vi que ele só me engordou eu vejo muito isso nos pacientes às vezes quando ele procura um médico que é uma orientação mais com um embasamento científico eles às vezes estão atrás de um milagre e eles se decepcionam quando você esteve com a verdade e fala que precisa de um comprometimento dele a gente queria um milagre também essa é a grande verdade todos nós gostaríamos do milagre mas o milagre não existe ali não e sem um comprometimento a gente não consegue evoluir no tratamento não adianta você gastar como a gente falou sobre gastar dinheiro seja com malhar com suplementos se você não está de fato isso aquilo não é seu eu quero isso para mim estou comprometido com isso eu acho que a gente criar agora essa consciência aproveitar esse tempo para a gente fazer coisas boas para a gente criar consciência de coisas que a gente sempre planejou querer fazer na vida e estruturar isso num planejamento para continuar pós-confinamento e a gente vai falar sobre isso depois sobre estratégias talvez para recuperar os danos de quem entendeu que estava acostumado a ter aquela rotina de malhação importante e manter o músculo ativo hipertrofiado se sentindo bem com o corpo com a pele e de quem resolveu começar também a gente vai falar um pouquinho em sentido sobre isso mas assim o que eu quero citar de exemplo do umbigo triste é que não existe esse milagre a gente tem que fazer uma avaliação para entender onde está o problema como você explicou várias vezes muito bem relacionadas com a acidez supraumbilical que é essa região acima do umbigo então a gente deu o exemplo da acidez muscular a gente deu o exemplo da lipoaspiração que tirou a gordura que estava sustentando até o plano de espaço tem pós-gravidez que abre uma abertura muscular do abdômen do músculo reto abdominal com a diastase e pode piorar essa sensação de acidez também por perda desse sustento o umbigo também fica triste enfim e entre outras causas mas a avaliação é importante porque a gente não tem um tratamento que combina chega lá e pum a gente tem as combinações dos tratamentos depois aqui a gente vai planejar um protocolo depois de uma avaliação por isso que a gente fala que os protocolos são individualizados então a gente tem a possibilidade de trabalhar a musculatura com o emisculpt que é o único aparelho acho que ainda relacionado a hipertrofia muscular na minha opinião o dos que tem por aí é o melhor aqui no Brasil acho que ainda só tem ele né só 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 temos campo eletromagnético sobre músculo no Brasil nós só temos liberação para o emisculpt campo eletromagnético para ação muscular nitratrofia existem campos eletromagnéticos ligados a lesão tecnologias que vieram para o mercado com liberação para tratamento de lesão e esse tipo de campo eletromagnético ele é totalmente diferente do campo eletromagnético utilizado no sistema do emisculpt que é um tipo hoje dentro do emisculpt chamado de campo eletromagnético focado que é a forma que a BTL que é a empresa que traz essa tecnologia para o mercado depois de 19 anos estudando campo eletromagnético e 10 anos estudando um tipo de campo eletromagnético focado de alta intensidade patenteado chamado HIPEN e esse tipo de campo eletromagnético ele tem uma capacidade de contrair os nossos músculos de um jeito totalmente diferente e inverso do que existia até a chegada dessa tecnologia porque o que existia antes do HIPEN eram contrações musculares dentro da própria atividade física dentro do treinamento convencional o HIPEN abre uma possibilidade de que nós médicos que trabalhamos com estética que trabalhamos com performance que trabalhamos com estrutura corporal a gente só agia em tecnologias para gordura tudo que existia no mercado e existe só é para gordura então ou a radiofrequência ou ultrassom micromacro focado ou sistemas de radiofrequência no mundo ou multipolar ou frios toda essa estrutura ondas de choque tudo isso trabalha a situação de gordura existe uma lacuna imensa dentro dos tratamentos corporais que a gente não trabalhava tecnologia sobre músculo a gente trabalhava músculo na questão alimentar na questão da atividade física que é muito efetivo mas não existia tecnologia hoje eu já vejo dentro das coisas que eu venho aprendendo estudando eu já vejo como essencial uma das minhas decisões pelo M-Sculpt é querer fazer aquilo traria muito benefício para mim então hoje eu vejo dentro de uma avaliação que você precisa focar em vários targets em vários salvos para você conseguir um determinado objetivo ele veio para complementar porque de fato a gente tem aparelho para gordura para celulite para flacidez mas um aparelho que passa hipertrofia muscular era em algumas situações de avaliação do tratamento corporal na minha opinião é essencial e agora a gente tem lá na clínica e com isso a gente consegue abordar todos os segmentos que a gente avaliou naquela consulta a gente consegue fazer uma coisa associada com o melhor resultado a gente não chegava a gente vai ter eu acho que a gente tem uns 10 minutinhos vamos falar um pouquinho sobre essa estratégia de retorno aos treinos regulares efetivos e se essa tecnologia pode ajudar e como no retorno desse treinamento tá e qual tecnologia você acha que funciona olha cada vez que a gente para para entender e pensar a fisiologia de uma massa muscular períodos de repouso são períodos em que o músculo vai desorganizar informações ele vai diminuir ações de estímulos sobre o músculo cada vez que eu diminuo esses estímulos e eu adormeço parte dessas respostas sobre o músculo a volta desse músculo ativo vai ser muito mais interessante porque uma vez que ele diminuiu os estímulos inflamatórios na hora da volta esses estímulos tem uma potência maior para fazer com que esse músculo reorganize inflamação reorganize pico de hipertrofia e melhora a capacidade de recuperação muscular ou seja voltar para a vida real depois do confinamento e do isolamento e voltar para a atividade física com carga uma sequência nas academias é o melhor momento para que a gente quebre o platô do nosso músculo aonde a gente tinha conseguido chegar com a massa muscular antes do isolamento na volta para a atividade física regular é o melhor momento para conseguir pulsar o músculo acima do que ele já estava e isso se faz com aumento de estímulos com aumento de tipos de estímulos diferentes porque o músculo ele se beneficia com ações diferenciadas se eu conseguir estimular a estrutura muscular a ruptura de fibras musculares a reorganização dessas fibras através de comida de aminoácidos de proteína e carboidrato eu aumento a chance de entrar no confinamento com uma capacidade muscular de 5x e ela vai permanecer com 5x durante o isolamento por mais que ela pareça que não ela vai perder volume mas ela vai manter a quantidade de 5x quando eu sair do isolamento por ter ficado um período de repouso a chance de que próximos estímulos se eles forem muito elevados se eles forem em grande quantidade e quanto maior o número desses estímulos eu vou conseguir sair 6x 7x ou seja eu vou ter rompido um platô da minha massa muscular que é o que acontece nos pacientes que competem e que depois de um pico de competição a gente coloca o paciente num período de macro-treino diminuindo a ação pra que ele volte e se recupere melhor então as pessoas tem que pensar assim relaxa nesse momento faça o que tem que fazer mas na hora de voltar faça o máximo de estímulo que você puder volte pra academia com força esse negócio de voltar na segunda-feira e só ir pra academia depois na outra segunda já não vale tem que voltar com vários estímulos aproveitando exercícios aeróbicos anaeróbicos associação entre eles fazer funcional usar de tecnologias porque quando os pacientes tem a capacidade de que na volta utilizar campo eletromagnético do hemisculpte em grupos musculares pra aumentar a potência de recuperação do músculo esses pacientes vão ter muito mais capacidade de sair bem do período do período de isolamento é pra todos não é uma tecnologia que ainda não tá tão disposta assim mas pra quem pode pra quem tem pros teus pacientes pros meus pacientes que tem essa capacidade de escolher um grupo muscular e pulsar campo eletromagnético do hemisculpte do hyphen ou do encela que nós temos encela e encela ele é campo eletromagnético certo? ele é uma tecnologia de campo eletromagnético que é utilizado lá pro assoalho pélvico mas pensa colocar uma paciente no encela no pós isolamento aumenta a capacidade do músculo do períneo do músculo do assoalho pélvico a se contrair e aumentar o estímulo aumentando a passagem de potência do estímulo pro glúteo pro posterior de coxa então quem puder na volta do isolamento utiliza campo eletromagnético de hemisculpte de encela associado utiliza de treinamento seriados coloca aeróbico com anaeróbico com funcional intensifica o tipo de estímulo vai ser muito mais fácil você sair melhor do que você entrou e se preocupe menos com as cargas nesse momento deixa pra utilizar isso lá porque reclamar agora mas depois quando voltar pra vida real não fazer aí não vale tem que ser bem foco é com certeza foco isso mesmo em relação eu queria falar mais um pouquinho só pra aproveitar você porque eu acho que tem cinco minutinhos em relação aos idosos como que você vê os benefícios do hemisculpte pra um idoso que o objetivo não é exatamente uma hipertrofia estética seria uma questão funcional como se dá esse benefício funcional do hemisculpte o envelhecimento e você colocou isso muito bem ali na nossa primeira parte da conversa que você naturalmente insistiu com os pais a começarem a se movimentar a fazerem fazer mais exercícios e exercícios anaeróbicos porque hoje é fato não se discute os exercícios precisam ser mantidos na vida toda e principalmente os exercícios anaeróbicos pra que quando a gente chegar numa fase mais adiantada da nossa vida principalmente hoje como um idoso ele tem que receber estímulos sobre o músculo pra que ele tenha uma menor perda de massa muscular porque é normal perder músculo com envelhecimento a caquexia a diminuição da massa muscular ela é normal no nosso envelhecimento ninguém vai chegar idoso com uma musculatura que tinha aos 20, 25 anos a gente vai perder músculo só que a gente tem que buscar essa menor perda de massa muscular possível ou seja todos esses pacientes que chegarem melhor vão ter muito mais chance de permanecer em pé de andar de angular de fazer coisas normais de tomar bolo sozinho então nós vamos naturalmente quanto mais a gente vive a gente perde massa muscular se você deixar essa massa muscular embora rápido se você não cuidar enquanto você tem 35, 40 enquanto você está entrando na menopausa que é a maior perda de massa muscular feminina se você não cuidar dessa perda de massa muscular você vai sofrer muito na sua vida de terceira idade então a palavra de ordem é preservação de músculo criar situações para você preservar e melhorar a sua massa muscular mas preservar para você não sofrer com a ausência dela nos pacientes que são idosos e que já tem uma diminuição de massa muscular eles tem dificuldade de exercícios com carga exercícios mais fortes mais efetivos eu não tenho como pegar um senhor de 85 anos e colocá-lo para treinar com uma efetividade muito grande a maior parte deles não tem essa capacidade estratégias como o campo eletromagnético associado com treinamentos funcionais é excelente forma de conduzir as pessoas idosas a se manterem em pé a continuarem andando a terem dignidade então não podemos deixar nossos pacientes idosos nossos pais nossos avós naturalmente ir por um estado em que a pessoa não consegue mais levantar da cadeira para ele levantar ele tem força na estrutura dos médicos inferiores a ponto de que coisas tão normais como ficar em pé no banheiro para tomar um banho esse paciente não consegue então hoje nós temos capacidade de introduzir a melhora da massa muscular com tecnologias elas não são únicas elas precisam estar associadas a outras formas de bem estar ainda a movimentação no idoso ainda que melhora da alimentação ainda com bom plano alimentar mas tecnologias estão aí e inteligentemente a gente tem que usar preconceito com tecnologia não é ser inteligente é ser burro então tem tecnologia que favorece a massa muscular temos que usar nos pacientes corretos e temos que usar nos pacientes idosos sim e você acha que um paciente idoso por exemplo eu estou com dificuldade com meu pai um paciente idoso que não quer fazer exercício musculação o anaeróbio esse paciente ele se beneficiaria em fazer por exemplo dois protocolos de hemisculpt por ano sem não ter musculação você acha que isso valeria a pena o hemisculpt é uma tecnologia que independe da atividade física independe ele não quer dizer que ele substitui nenhum grau de atividade física mas o paciente faz ou não faz atividade física ele tem uma independência em relação a isso ele é campo eletromagnético e quando coloca esse campo o músculo contrai por uma questão de pulso de um jeito diferente do músculo receber o estímulo que não é central não é neurológico não é neuronal não tem espaço entre os estímulos e faz um pico de contração totalmente diferenciado coisa que nunca nós médicos pensamos na capacidade disso existir e por isso que essa tecnologia ela é tão diferenciada porque ela abre conceitos de raciocínio em tipos de contração não normais não convencionais e ela gera uma melhora de adaptação do músculo mesmo que ele faça uma sessão ele já tenha pico de adaptação se a gente pega um paciente idoso ainda resistente talvez resistente porque ele não quer atividade física e às vezes resistente porque ele não pode fazer atividade física mais e conduz campo eletromagnético vamos supor vamos pegar um grupo importante para manter idoso em pé os músculos do core abdômen estrutura da pelve a estrutura paravertebral se a gente induz um paciente a receber campo eletromagnético no abdômen e no glúteo ele vai ter muito mais capacidade de reorganizar essa fibra muscular e ter capacidade de continuar em pé então assim mesmo que ele faça isso em dois protocolos por ano sim isso é extremamente efetivo e tem pacientes já tem relatos eu tenho uma colega endocrinologista médica e tem o M-Sculpt e ela fez isso na mãe dela um protocolo da mãe que não conseguia mais fazer atividade física e o benefício de um único protocolo foi tão grande que ela postou a mãe dançando em casa e esse vídeo rodou e a gente compartilhou esse vídeo que é extremamente engraçado ela chegou em casa e a mãe estava dançando e aí